se antecipa, tá? Então no fim da manhã a chuva já pode chegar e essa chuva se estende ao longo de todo o dia. Vamos abrir a nossa janela pra você pra ver várias áreas de instabilidade concentradas em todo o sudeste que ganham reforço hoje. O sol pode aparecer? Pode. Fica muito abafado? Fica. Mas previsão de temporal continua, tá? Vamos ver aqui as temperaturas pra hoje. 29 graus em Mojiguassu e também em Capivari e 30 graus em Montemor e Rio das Pedras. As máximas diminuem um pouco, mas continua muito calor e previsão aqui de mais de 30 milímetros de chuva pra todas as cidades, tá? Sábado, 8 milímetros no domingo. Vamos saber pra outras cidades também. Águas de Lindó é um volume maior, então, portanto, aí abaixo dos 30, mas ainda segue muito abafado. Lembrando que é uma estimativa de chuva que a gente coloca aqui quando a gente fala de milímetros, mas claro que pode chover bem mais e não é o que a gente quer no caso, né? Exatamente. A cidade, depois de tantos transtornos, né? A gente vê mais um dia de previsão de muita chuva, infelizmente. E aqui a gente tem a condição das temperaturas até a próxima semana, que continuam altas. Tá bom, então, Thalita. Obrigada, Gina. Um ótimo dia pra você. Pra nós.